A iniciada do Soar, na última alteração do plano diretor urbano, ela teve uma vocação pontuada para o nicho residencial. Havendo, obviamente, alguns prédios comerciais, algumas repadições, mas o comercial vai perder espaço para o residencial. Isso vai trazer para o bairro uma dinâmica bem diferente, o bairro vai se tornar mais vivo e vai se tornar um bairro muito moderno, uma espécie de mini Dubai, Mira Dubai Capixaba, um bairro que vai proporcionar você trabalhar e morar ao lado. E esses prédios novos aqui, exemplo do High Line, cheio de lojas embaixo, uma torre com muitos apartamentos em cima, uma infraestrutura tecnológica de primeira, um lazer de cinema lá em cima do prédio, somado à proximidade aqui à Curva da Jurema, novo hotspot de Vitória, a Praia da Guaderia, Shopping Vitória, se transforma como uma grande promessa para os bairros residenciais de Vitória, ainda com um metro quadrado muito inferior ao da Praia do Canto, mas com produtos realmente incríveis, como o High Line. Estamos com unidade aqui no Tribeca, 110 metros quadrados, 3 quartos, uma posição de investidor. Se você quiser investir nesse bairro aqui, seja salas, acabei de voltar agora de duas salas maravilhosas aqui no Massapara também, que a gente está vendendo, a gente tem muita opção aqui, conhecemos bem o bairro, acompanhamos o seu crescimento desde a época, que isso aqui é no areal, podemos se orientar a fazer um ótimo investimento, pontuando os pontos positivos e negativos, para que você faça um negócio seguro, tranquilo, venha morar ou trabalhar bem no High Class, High Line, High Style. O que mais, hein? Show de bola. Eu sou o Renato Avelar, especialista em móveis, ao seu inteiro dispor, para qualquer informações necessárias sobre o mercado imobiliário. Valeu, galera. Eu sou o Renato Avelar, especialista em móveis, e eu sou o Renato Avelar, especialista em móveis,